Queridos amigos e irmãos, com a mensagem para o 49º Dia Mundial das Comunicações Sociais, o Papa Francisco relê a comunicação contemporânea a partir da família, primeiro lugar onde aprendemos a comunicar e em que começamos a construir os nossos contatos com o mundo. Nós somos comunicação, mais do que um fazer, do que um ter, do que um poder, comunicar é ser. Nascemos em comunicação, crescemos porque nos comunicamos, comunicamos-nos para viver. É uma dimensão existencial, vital ao próprio ser humano em relação. Se na mensagem do ano passado o Papa destacava a proximidade como o poder da comunicação, neste ano ele ressalta o processo de descoberta e construção desta proximidade, a partir do relato evangélico da visita de Maria a Isabel. O encontro dessas duas primas grávidas e de seus bebês, segundo o Papa, apresenta a família como um momento original do processo comunicativo. Assim, o Papa Francisco, em lugar de falar dos meios de comunicação, entendidos meramente como as tecnologias, a grande mídia, as indústrias culturais, o Papa coloca os corpos que se tocam, que exultam pelo encontro, entendendo a comunicação como um diálogo que se entrelaça com a linguagem do corpo. Trata-se de uma verdadeira crítica a quem pensa que a comunicação é apenas o que tem a ver com as técnicas ou com as grandes empresas de comunicação. Passamos dos meios para as mediações da comunicação da cultura, como a escola, as igrejas, as comunidades locais e também a própria família. Isto é, deixamos de nos preocupar apenas com as tecnologias para perceber como as pessoas comuns, o povo, se relacionam entre si e com as mídias em geral, de modo sempre ativo, criativo e inventivo. Ao sugerir a família como foco de reflexão sobre a comunicação, partindo da alegria do bebê no ventre de Isabel, ao se encontrar com Maria grávida de Jesus, o Papa Francisco radicaliza, vai às raízes do processo comunicativo, ao seu núcleo original e dá um pulo dos meios aos corpos, ao vínculo, ao contato, ao toque, à cola das relações humanas e sociais. A comunicação, diz o Papa, tem um início vivo, que é o encontro interpessoal com a pessoa. Exultar pela alegria do encontro, diz o Papa, é o símbolo de qualquer outra comunicação. Poderíamos dizer que o Santo Padre, o Papa Francisco, em pessoa, é um corpo em comunicação. Seus gestos são literalmente tocantes, não são forçados, aleatórios ou meramente simbólicos. Nascem do contato com outros corpos, que também lhe comunicam, aos quais ele escuta, deixando-se tocar. Dessa relação entre corpos, nasce um encontro alegre e exultante, uma comunicação encarnada, que brota de uma experiência e de uma vivência profundas do que há de mais central no cristianismo. A encarnação de Deus. O verbo que se fez carne, que se fez corpo. Em tempos de meios e processos de comunicação cada vez mais avançados, existe uma grande tentação. fechar-se e afastar-se da carne do outro. Escapar do contato com o seu corpo. Converter a comunicação em mera transmissão, à distância, recorrendo a mediações tecnológicas. Essa tentação também existe dentro da igreja. Imaginar que é possível evangelizar sem o cheiro das ovelhas, sem o pó das estradas, sem o barro da humanidade. A presença cristã nos meios de comunicação social, assim, pode se tornar, muitas vezes, apenas um álibi para evitar o contato encarnado com o povo de Deus, para se manterem relações puramente higiénicas, e poderíamos dizer esterilizadas, sem as lágrimas, o sangue e o suor de pessoas e famílias concretas. Para o Papa Francisco, ao contrário, a autêntica comunicação só pode ser encarnada. E na sua encarnação, o Filho de Deus convidou-nos à revolução da ternura. Este é o desafio que o Deus feito carne lança a cada cristão e cristã, encarnar, mediante gestos e palavras, a ternura de Deus em todos os ambientes em que estejamos. Uma verdadeira revolução que passa pela realidade concreta de cada irmão e irmã, que devemos tocar e pela qual devemos nos deixar tocar, como fez o próprio Jesus. Podemos dar porque recebemos, diz o Papa na mensagem. E esse circuito virtuoso, recíproco, é o paradigma de toda comunicação. Encontro, contato, ternura, alegria, exultação. A partir do novo ponto de vista indicado por Francisco, a família é escola de comunicação, trama de comunicação, sujeito comunicante. Refletindo sobre o movimento de alegria do menino na barriga de Isabel ao ouvir a saudação de Maria, o Papa Francisco indica que a primeira escola de comunicação é o próprio ventre materno. Nele, a relação com a mãe é a primeira experiência comunicativa do bebê. O método pedagógico dessa escola familiar é justamente a escuta e o contato corporal. O Papa não entende a comunicação como uma técnica fria, puramente informacional. Comunicar, segundo o Papa, não é uma mera ação de produzir e consumir informação. Também não é uma habilidade que possa ser aprendida automomente, nem um dom de nascença reservado aos escolhidos. Se assim fosse, isso acabaria privilegiando alguns e excluindo outros. Os que tivessem o dom não precisariam fazer mais nada, e os que não o tivessem nada poderiam fazer. Entretanto, ninguém nasce comunicador. Comunicação é algo que vem das entranhas, do calor materno e humano. É uma arte de vida que se aprende em relação. Para comunicar, é necessário um caminho pedagógico, um ambiente de aprendizagem que começa na família. Não por acaso, o verbo aprender é quase um refrão de toda a mensagem de Francisco. Mas, aprender o quê? O significado de comunicar no amor recebido e dado. É assim também nos nossos lares. Do ventre materno, passamos para o ventre familiar. O ambiente complexo, que em primeiro lugar demanda uma evolução em termos de linguagem, do contato corporal ao contato simbólico. aprendemos a expressar o que somos mediante a nossa língua materna, ou seja, a língua dos nossos antepassados. A família é esse ambiente significativo e significante, do qual recebemos palavras já prontas, à espera de serem reinventadas por nós para dar sentido ao mundo. Por isso, diz o Papa, a informação é importante, mas não basta. É longo e exigente o percurso que vai da informação passando pelo conhecimento até chegar à sabedoria. É preciso experiência de vida. e a família, escola de comunicação, ajuda a favorecer um olhar de conjunto, diz o Papa, que pode superar as simplificações e as contraposações promovidas paradoxalmente pelo excesso de informações à nossa disposição hoje. Que Deus nos abençoe e que nós possamos aproveitar desta rica mensagem do Papa por ocasião da Jornada Mundial da Comunicação. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.